Olá, aqui é o Marcel Vieira, investidor de sucesso. Seja muito bem-vindo à aula Offshore para Traders e Investidores. Como viver de trading sem pagar impostos legalmente, morando no Brasil ou ao redor do mundo. Então, nessa aula eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou brasileiro, moro aqui na cidade do Panamá, e opero os mercados em visto por longo prazo sem pagar impostos legalmente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou compartilhar como é possível multiplicar seu capital ou ver de trading legalmente sem pagar imposto de renda, os benefícios disso e todo o passo a passo completo. Não só o passo a passo que eu fiz, eu vou abranger um pouco mais para um passo a passo com outros países, outros offshores, outros tipos de caminhos com a mesma intenção. Então, só para deixar bem claro, nessa aula eu não vou falar da parte de mercado, como operar o mercado, como viver de trading, como investir. O foco nessa aula é na questão de estruturação de offshore, como morar fora do Brasil, ou enfim, seja usar offshore para quem mora no Brasil, seja para quem pretende um dia morar ou já mora fora do Brasil. E gostaria de deixar aqui um aviso, um disclaimer, que eu não sou advogado tributarista ou contador, eu estou apenas aqui compartilhando ideias e experiências próprias. Então, por favor, procure profissionais especializados para te darem as orientações precisas para o seu caso especificamente. Mas vamos lá. Então, primeiramente, o que é offshore? É um nome dado a empresas localizadas no exterior, normalmente localizadas em jurisdições de baixa tributação, que também são chamadas de paraísos fiscais. Então, não existe, para deixar bem claro, tem todo um mito ao redor de offshores e paraísos fiscais, não existe absolutamente nada de legal em se ter uma empresa offshore em um paraíso fiscal. Já foi o mundo offshore, ainda é utilizado, mas já foi muito utilizado para a questão de corrupção, lavagem de dinheiro, drogas, terrorismo, enfim. usar países onde antigamente não se declarava quanto quem tinha conta lá, quanto de dinheiro, ou seja, se girava muito dinheiro ilegal, a gente vê muito no Brasil, né? Descobriram que político tal tinha dinheiro no offshore, não sei onde. Então, principalmente no Brasil, está muito ligado a algo ilegal, mas essas atividades ilegais são apenas uma pequena parte do mundo offshore, a maior parte das empresas offshore são simplesmente empresas legais, comuns, utilizadas por pessoas que, logicamente, sabem fazer um planejamento tributário para se beneficiar de países que cobram menos impostos. Então, quais que são as vantagens da empresa offshore? Investir, operar o mercado, fazer negócios ou até prestação de serviços fora do Brasil sem pagar imposto legalmente. Então, quando você tem um offshore, você mora no Brasil, digamos assim, você tem um offshore, um paraíso fiscal, e você incorpora o dinheiro, você manda o seu dinheiro da sua conta pessoa física para incorporar dentro da empresa, e a empresa, então, vai investir esse dinheiro em corretoras aí ao redor do mundo, seja nos Estados Unidos, na Europa, em outros locais. Então, você pode investir esse dinheiro, e nesses países, já vou citar exemplos aqui, não se paga imposto de renda, não se tem imposto, por exemplo, sobre ganho de capital, sobre investimentos. Então, ou seja, você pode investir, seja por longo prazo, ou operar no curto prazo, sem pagar imposto de renda, porque cada país paga imposto, uma empresa brasileira paga imposto no Brasil, uma empresa do Panamá paga imposto no Panamá, uma empresa de Hong Kong paga imposto em Hong Kong. Então, como esses países praticamente não cobram impostos, você pode operar sem pagar impostos. Quando eu digo que é sem pagar impostos, teoricamente, não existe isso, porque você paga normalmente, por exemplo, uma taxa anual de 300, 350, 400 dólares de imposto. Então, teoricamente, você não vive sem pagar imposto, mas é uma taxa única, né? Sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, não tem imposto. Então, primeira coisa, para investir fora, claro, quem tem negócios online que vende para fora do Brasil também pode usar a empresa offshore para isso, quem presta serviço, é freelancer ou alguma coisa assim, em sites como Upwork, entre outros, presta serviço para pessoas fora do Brasil, também pode receber pelo offshore sem pagar imposto legalmente. Proteção patrimonial, enfim, normalmente, um dinheiro pertencente a uma pessoa jurídica está muito mais protegido do que um dinheiro na pessoa física, sob qualquer tipo de ação judicial ou outras circunstâncias. Planejamento sucessório, você pode usar offshore como para passar patrimônio para as próximas gerações e reduzir drasticamente o imposto nesse processo. Possibilidade de distribuir lucro ou simplesmente gastar o dinheiro do offshore para os seus gastos pessoais sem pagar imposto e um dia você decidir morar fora do Brasil em alguns países específicos, se você mudar para um outro país. E também cobre imposto, como nos Estados Unidos, maior parte dos países da Europa e tudo mais, aí dá no mesmo, só muda o imposto de cada país. Possibilidade de solicitar vistos de residente ou até estadunidia em outros países, usar offshore como um meio para isso. Então, dando um exemplo aqui para investimentos, que é o nosso foco principal. Se você alocar, por exemplo, 50 mil dólares, você investiu 50 mil dólares inicialmente e depois mil dólares por mês, se você está fazendo um aporte mensal, por exemplo, durante 15 anos, está com uma rentabilidade média de 2% ao mês. Então, vamos ver o valor acumulado pagando e não pagando imposto. Com impostos, na pessoa física, por exemplo, pagando 15% do lucro mensalmente, você acumularia 2,2 milhões. Sem impostos, através de um offshore, você acumularia 3,4 milhões. Então, isso dá uma diferença de 1,2 milhão de dólares, no caso aqui a gente já está falando do valor em dólar diretamente, a mais no seu bolso depois de 15 anos. 1,2 milhão é muita, muita coisa. É muito dinheiro. Então, realmente, é impressionante o tanto que você pode poupar aí de imposto. E lembrando, se você mora no Brasil e tem negócios fora também, o que você não pode fazer só é você morar no Brasil, ter um offshore e, por exemplo, vender serviço para alguém dentro do Brasil, da sua offshore, sendo que você mora no Brasil. Porque a receita considera que você está lá dentro, exercendo o serviço lá, ou oferecendo o produto lá. Então, você não pode fazer essa triangulação. Você tem que pagar imposto no Brasil. Agora, se a atividade é fora do Brasil, você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, qual que é a principal utilização da offshore para quem mora no Brasil? Fazer investimentos no exterior sem pagar imposto sobre lucro. Lembrando que tem que ser investimentos no exterior. Mesma coisa da atividade que eu falei da empresa. Você não pode, tipo, você está no Brasil, abre uma offshore e investe no Brasil o seu próprio dinheiro morando aqui sem pagar imposto. Não tem como fazer isso. Claro que você tem acesso lá fora a investimentos brasileiros que você pode utilizar sem pagar imposto. Por exemplo, você pode comprar pontos, que seria o tesouro brasileiro, o tesouro direto negociado lá fora, direto em dólar, vendido para estrangeiro, sem pagar imposto. Mas não é exatamente o mesmo título que você compra aqui, embora seja o tesouro brasileiro também. Você pode negociar as ADRs das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York sem pagar imposto também. Mas não é diretamente um investimento aqui no Brasil. Ou como eu falei, além dos investimentos, para fazer negócio ou prestar serviço no exterior. E aí, aqui que vem um detalhe importante para você entender. Quando você, lembra que eu falei, você, para utilizar um offshore, você incorpora o dinheiro no offshore. Você transfere o seu dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica, vai aumentando o capital social da empresa. Esse dinheiro fica sem pagar imposto dentro da empresa. Por quê? Por exemplo, se você está usando uma offshore no Panamá, aqui no Panamá, por causa, e o Panamá não te cobra imposto, legal, você investe, você opera, você faz as atividades da empresa sem pagar imposto, porque o Panamá não te cobra. Agora, você é brasileiro, você mora no Brasil. Se em algum momento você distribuiu o lucro da offshore para a pessoa física, isso é uma distribuição de lucro. Aí, pela regra brasileira, a distribuição de lucro de empresa offshore, ou seja, de empresa que não fica no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a distribuição de lucro dentro do Brasil, de empresa brasileira que já pagou imposto, não se paga. Está em discussão aí, uma possível reforma tributária, talvez no futuro, quando você ver esse vídeo, já possa ver, pode ser que tenha sido aprovado aí, um imposto sobre distribuição de lucro. Mas, quando é de empresa offshore, você paga a distribuição de lucro. É a tabela normal progressiva do imposto de renda, ou seja, 27,5%. Então, isso no lucro. Se você quiser até o capital social que você investiu, que você integrou na empresa, você quiser retirar, você pode retirar sem imposto, mas o lucro mesmo, se você retirar, você paga imposto. Mas aí, você pode perguntar, tá, mas aí se paga imposto para distribuir lucro, por que offshore? Porque, como eu falei, você vai utilizar offshore, multiplicar o seu capital ao longo dos anos. E durante todos esses anos que você está operando, você não vai pagar imposto. Aquele imposto que você pagaria, seja operando aqui dentro do Brasil, ou mesmo operando fora, você está investindo, reinvestindo esse dinheiro. Por isso que dá aquela diferença no exemplo que eu dei ali, de 1,2 milhão de diferença. Então, ou seja, você vai utilizar para manter o dinheiro dentro da empresa e multiplicar o capital. Esse é o principal intuito para quem mora no Brasil. Aqui eu estou falando para quem mora no Brasil. Então, como eu falei, a distribuição de lucro, você paga 27,5%, na tabela progressiva. Agora, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é multiplicar o capital por anos, naquele exemplo que eu dei ali, e depois só pagar imposto sobre retirado de lucro mensalmente. Então, no exemplo anterior, você tendo 3,4 milhões de dólares, fazendo 2% ao mês em média, digamos que você vai retirar isso todo mês, mesmo que você não faça exatamente todo mês, tem mês que você faz mais ou menos, mas na média você faz isso, você decide retirar 2% ao mês, dá 68 mil por mês a serem distribuídos, estou falando em dólares aqui. Então, você pagaria 27,5%, que dá 18,7 mil dólares de imposto, e você sobraria 49,3 mil dólares por mês. É muito, muito dinheiro. Então, ou seja, você multiplicou o seu capital e agora você está distribuindo lucro todo mês e está pagando imposto todo mês. Lembrando que você tem 1,2, no caso, milhão de dólares poupados em impostos. A 2% ao mês, isso significa 24 mil dólares a mais por mês que você tem, porque você poupou o imposto, mesmo que depois, para distribuir o lucro mensalmente, você esteja agora pagando imposto mensalmente para distribuir esse lucro. Agora, vamos lá. Então, para quem mora no Brasil, a melhor solução é essa. É ao longo de anos você multiplicar capital sem pagar imposto. Quando chegar o momento que você vai viver de trading, ou viver da renda dos seus investimentos, aí você passa a pagar mensalmente. Você já economizou muito, por muitos anos, e aí depois você paga aí os 27,5. Compensa muito. Agora, a utilização de offshore para quem mora, ou cogita morar no futuro, em paraísos fiscais. Lembrando aqui, mais uma vez, se você morar em um outro país que não é paraíso fiscal, provavelmente vai ser algo semelhante com o Brasil. O imposto pode ser maior ou menor, mas na distribuição de lucro vai ter imposto. Então, te permite fazer investimento no exterior sem pagar imposto sobre lucro, ou você pode gastar o dinheiro na empresa sem ter problemas. Então, no exemplo anterior que a gente deu, você poupa, poupa a parceria, bonito aqui o português, com o corretor aqui, 18.700 dólares por mês em impostos. Porque você estaria fazendo 68.000 dólares por mês, tira 27,5%, dá 18.700 todos os meses de impostos. Então, você poupa esses 18.700 dólares por mês em impostos. É muito dinheiro. Dá para você viver com um altíssimo padrão de vida só com esse dinheiro que você economiza impostos. É um incentivo razoável para realmente morar. Por isso que tanta gente rica mora em paraísos fiscais. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre paraísos fiscais para se abrir empresa. É diferente de morar. Eu vou falar sobre os dois. Primeiro, paraíso fiscal para abrir a empresa offshore. Vou classificar em três tipos. Locais com excelente reputação, como Hong Kong e Singapur, ou seja, os lugares extremamente bem vistos. Ou seja, há uma transparência incrível, há uma fiscalização em relação à legalidade das atividades, fundos do dinheiro, atividade da empresa, tudo é muito bem fiscalizado. Praticamente não existe nada irregular nesses países, Hong Kong e Singapura, por exemplo. Por exemplo, Hong Kong é zero imposto, zero por cento, mas há bastante regulação e fiscalização sobre todas as atividades, todo o dinheiro que gira. Então, a reputação é excelente. Locais que aderiram ao CSR, que é Common Standard & Report, que foi recentemente implementado com o apoio da OCDE, o mundo hoje está interligado distribuindo as informações financeiras. Então, você é brasileiro, você abre uma conta no Panamá, ou em Dubai, ou em Londres, ou em Nova Iorque, esses países, Estados Unidos, Panamá, Emirados Árabes, Reino Unido, vão informar o Brasil automaticamente, que você tem uma conta lá e quanto de dinheiro. Hoje em dia, o mundo está todo assim. Então, não tem mais como esconder dinheiro. Isso é uma coisa bem recente, começou a se implementar em 2016, está na fase final de implementação ainda, não está tudo correndo eletronicamente perfeito, mas isso se espera que até final de 2019, 2020, vai estar funcionando redondinho, mas já está funcionando em um certo grau. Então, ou seja, muitos países que antigamente não passavam informações de quem tinha conta naqueles países, conta de dinheiro, hoje é tudo feito automaticamente, como Panamá, Dubai, BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, Great Vision, Iceland, enfim, ou seja, muitos paraísos fiscais, o Panamá é um grande exemplo, ficou famoso, muito famoso com o Panamá Papers, tinha antigamente, a Suíça antigamente, tinha sigilo completo, bancário, então, se abriu uma conta, muitos políticos tinham conta lá, porque se abriu uma conta lá, eles não abriam as informações com ninguém. Isso mudou por uma pressão internacional, pressão dos outros países, a Suíça já mudou há muito tempo, foi mudando, recentemente, nos paraísos fiscais. Então, ou seja, por exemplo, hoje, lugares como Panamá, Dubai, BVI, tem essa mesma, não tem sigilo, você tem dinheiro lá, é informado, ou seja, teoricamente, tem o mesmo grau de transparência de Hong Kong e Singapura. A única diferença é que, em Hong Kong e Singapura, por exemplo, ainda há, mais ativamente, uma fiscalização ainda mais forte para realmente não passar nada. já no Panamá, Dubai, BVI, tipo, há já bastante, eles pedem bastante informações, eles olham bastante coisa já, mas ainda não no mesmo grau. E também ficou, acabou, ficando um pouco manchada aí, a reputação, né? até porque isso aconteceu de uma forma meio forçada sobre esses países por pressão internacional, né? E locais que não aderiram ao CSR, pequenas ilhas e tudo mais, tem os Estados Unidos que não aderiram ao CSR, mas eles têm o FATCA, que é uma coisa bem parecida, ou seja, eles têm a comunicação também, tá? Algumas pequenas ilhas locais não aderiram, mas esses países não conseguem mais fazer negócio com ninguém. Você tem uma conta ou uma empresa nesses países, ninguém quer abrir conta para você numa corretora, num banco, porque exatamente há uma pressão internacional muito forte, porque não há fiscalização. Então, existem esses três tipos, digamos assim, que eu classifico aqui de offshore. Então, vou falar um pouquinho mais sobre dois países, um de excelente reputação, outro de uma reputação média que adotou o Common Standard Report e também duas jurisdições aí, dois países que eu conheço muito bem e tem o offshore, que é o Panamá, onde eu moro hoje, e Hong Kong, tá? Então, o Panamá aderiu ao Common Standard Report, ter a reputação manchada pelo Panamá Papers, apesar de muitas melhorias recentemente para investigação, colaboração com investigações, eles ativamente procuram, por exemplo, você faz uma determinada transferência de um valor mais alto, eles procuram, eles pedem explicações para onde foi esse dinheiro, o que é isso, ou seja, para ver se não tem nenhuma atividade legal ali, há já bastante fiscalização hoje em dia. não exige auditoria, ou seja, não tem auditoria, você não é obrigado a fazer uma auditoria externa na sua empresa offshore, tá? Basta entregar, no caso do Panamá, uma, o seu contador vai fazer um relatório, todas as despesas, lucro, ativos, tudo da empresa, e você tem que entregar o banco anualmente, mas é simplesmente feito pelo seu contador, você passa informações para ele, ele monta, você tem o documento, entrega no banco, é só isso, é simples, né? A maioria dos bancos no Panamá, aqui no Panamá, exigem que você venha até aqui para abrir a conta bancária, não é lei, então um ou outro banco menor ainda permite abrir conta à distância, mas é uma, a minoria, a maioria exige a visita presencial. O Panamá tem uma excelente localização e acesso para o Brasil, principalmente pertinho do Brasil, tem voo direto pela Copa, é um hub do Panamá, então tem voo para as principais capitais brasileiras, tem voo direto do Panamá, e muito voo mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Panamá, a cidade do Brasil que mais tem voo para fora, número 1 é Buenos Aires, número 2, Santiago do Chile, número 3, cidade do Panamá, número 4, Miami e Panamá, tem mais voo para o Panamá do que para a Miami, por exemplo, então realmente é bem fácil o acesso, e o Panamá tem uma economia e política estável, o país hoje, recentemente, passou o Chile, é o país com maior PIB per capita da América Latina, enfim, tem uma situação econômica e política bem estável. Hong Kong, Hong Kong aderiu também ao Hong Kong condição de report, excelente reputação, porque sempre foi muito sério e muita fiscalização, desde sempre, então tem uma reputação invejável, exige auditoria, isso é um pouquinho chato, porque você, além de ter que fazer a contabilidade igual no Panamá, tem que fazer, a contabilidade é mais detalhada detalhada do que a contabilidade em Hong Kong, tem que ser mais detalhada que a do Panamá, a do Panamá não exige tantos detalhes assim, Hong Kong que cada operação, tudo, tudo tem que ser explicado nos mínimos detalhes, o relatório da contabilidade é bem detalhado e, além disso, tem auditoria externa, o que é uma auditoria externa? É uma empresa externa, que não é o seu contador, que vai conferir se o contador, o que o contador fez é verdade, então ele vai olhar, vai ver se acha alguma coisa estranha, daí você tem dinheiro numa corretora, num banco, ele vai, a auditoria vai pedir para você mandar um documento para o banco e para o banco informar conta, dinheiro, tudo que, o seu saldo, etc, etc, e encaminhar direto para a contabilidade, o banco direto para a contabilidade, ou seja, na verdade, você informou que você tem 60 mil dólares naquele banco, o que a contabilidade quer fazer, a auditoria quer fazer é checar diretamente com o banco se você tem 60 mil dólares de fato, ou seja, se você não mentiu, se você não falsificou um documento, enfim, ou seja, a auditoria, o chato disso é que você tem que lidar com essa papelada, você tem que, é obrigado a fazer tudo isso, então, senão eles vão trancar sua empresa, seu dinheiro, enfim, então, exige aí um maior tempo com, enfim, com essa burocracia, né, que tem hora que é meio, é meio, meio chatinho, tá, é bem chatinho, é, facilidade para, tem as fintechs, né, que são esses bancos online, como no Brasil tem, né, banco inter, nubank, etc, banco online tem facilidade de abertura de conta em Hong Kong, muita dificuldade de abertura de conta em banco tradicional, você quer abrir conta no HSBC, no banco tradicional, além de ser necessário a visita pessoalmente, é, eles negam muita conta, porque, enfim, eles pedem muita coisa, eles não querem correr risco com a possibilidade de você ter alguma atividade que eles não, que não seja legal, eles têm muito medo disso, então, porque a fiscalização lá é muito forte, então, eles podem ser multados, etc, então, não é tão fácil abrir conta lá dentro. Agora, em compensação, você com uma empresa em Hong Kong, você tem muita facilidade em abertura de conta fora de Hong Kong, já vou falar mais sobre isso. A localização é ruim em termos de, para quem mora no Brasil, né, você ia até Hong Kong, é o fuso horário é 12, 13 horas, né, não tem voo direto de tão grande distância, enfim, é caro, longa viagem, acaba por brasileiro sendo, para ir lá, você pode fazer tudo online, mas se você precisar ir lá, enfim, acaba sendo longe, né, economia e política estável no nível, né, gold standard, aí, padrão ouro, né. Conta bancária, tá, você não precisa necessariamente ter conta bancária no mesmo país que a empresa, tá, embora isso traga algumas facilidades, por exemplo, algum pagamento local, alguma coisa assim, pagar um contador, um advogado, tal, você pode pagar localmente, bem que também pode usar cartão de crédito, dependendo da empresa, outras coisas, mas pode ter algumas facilidades em se ter uma conta bancária no mesmo país, né. Para Hong Kong, você pode abrir, Hong Kong mesmo, né, principalmente nessas fintechs, Singapura, Suíça, Panamá, Porto Rico, basicamente, nenhum lugar, dificilmente alguém vai negar uma conta para Hong Kong, tá, como você tem essa excelente reputação, ninguém vai ficar com medo de, puta, porque Hong Kong praticamente não tem esquema, né, porque a fiscalização é tão forte que, não, o cara tem que ser louco para tentar fazer algo legal lá, né, a pessoa atende naturalmente com o cara que quer fazer uma coisa legal e no país onde ele tem menos risco de ser pego. Então, como é muito bem visto, praticamente qualquer lugar que você for, você vai ter facilidade de abertura de conta, seja em corretora, seja em banco, tá, com uma empresa de Hong Kong, né. Para Panamá, não é a mesma coisa, o Panamá, por ser só dentro do Panamá, tem um excelente sistema bancário, se eu não me engano, mais de 80 bancos, bancos excelentes, bem estáveis, o sistema bancário é muito forte no Panamá, mas tem uma certa, principalmente por causa do Panamá Papers e tudo, um pouco de dificuldade para abrir contas fora do Panamá, normalmente, claro, quando você falar de algumas ilhas no Caribe e tudo, você tem facilidade de abrir conta lá, mas são ilhas pequenas, não tem uma regulação, um sistema bancário forte, de bancos muito pequenos, de um modo geral, acaba não sendo interessante, a única exceção aí que é um lugar que que é que eu acho que dá para que é bom para fazer negócios aí é Porto Rico, que você consegue abrir ou Bahamas até também, você consegue, são centros financeiros razoáveis, você consegue abrir conta aí da empresa do Panamá sem maiores problemas, né, ou seja, você não tem toda, se você quiser abrir uma conta na Suíça ou em Singapura, são centros, alguns centros financeiros mais top do mundo, como empresa do Panamá, se você não tiver um bom relacionamento lá, dificilmente você vai conseguir. Quando, falar um pouco de custos, né, de uma empresa offshore, é mais ou menos 3 mil dólares para abertura da empresa, mais ou menos esse o custo, vai depender da empresa que você contata, etc, mais ou menos isso, anuidade mais ou menos 2 mil dólares, porque você vai ter que pagar um contador, um agente local, um advogado, enfim, vai ter um custo, isso aí sai em aproximadamente 2 mil dólares por ano, né, para manter a empresa. para quem, por esses custos, realmente para quem tem pouco dinheiro, offshore não compensa, mas no exemplo que eu dei para quem está começando com 50 mil dólares, principalmente quem for fazer mais aporte e tudo, aí compensa, o custo, lembra, deu 1.2 milhão de dólares em economia e impostos em 15 anos, você fazer 15 anos vezes 2 mil dá 30 mil de anuidade, né, você poupa 1.2 milhão de dólares e gasta 30 mil de manutenção da empresa, enfim, é um valor irrisório. Agora falando um pouquinho de paraísos fiscais para se viver, para você viver sem pagar imposto, em alguns países que você tem uma qualidade de vida altíssima, né, vamos lá, possibilidade de viver pagando 0% de imposto, né, ou algo próximo disso, de repente vai ter uma taxa anual, de repente, enfim, você pode viver pagando 0% ou algo muito próximo de 0%, tá, alguns países, cidades que te permitem fazer isso, né, Panamá, em Panamá, tanto para offshore quanto para pessoa física funciona, é a lei territorial, né, o imposto é territorial, ou seja, se você faz negócio dentro do Panamá, você paga imposto, se você faz negócio fora do Panamá, você não paga imposto, né, Hong Kong é a mesma regra, Singapura, Dubai, entre outros lugares, né, basicamente todos são, é o, é o, é o imposto territorial, né, então muita gente pergunta, tá, mas se o Panamá não, não cobre imposto, do que que eles vivem, né, você quer montar um restaurante no Panamá, uma loja no Panamá, você vai pagar imposto normalmente, se você quer montar uma empresa no Panamá, faz negócio fora, ou investe fora do Panamá, não vai ter imposto, tá, com isso, esse país consegue atrair muitas empresas, seja no nível offshore de pequenas, é, empresas, né, pessoas só com, que usam para investimento, ou alguns serviços, tem planos também para multinacionais, aí é um pouco diferente, tudo mais, existe algum imposto aí para isso, mas, é, enfim, eles atraem muitas empresas, acabam utilizando aqui, advogado, contador, banco, etc, e acaba sendo muito benéfico para o país, isso, né, então, acaba sendo muito interessante para eles. Então, Panamá, tá, é um desses países, Panamá tem desde a cidade do Panamá, né, uma cidade aí, município tem mais ou menos 900 mil habitantes, região metropolitana mais ou menos 2.2, 2.3 milhões, é basicamente a única metrópole da América Central aí, do Caribe, né, é, é um hub, né, você tem voo para praticamente, para muitos, muitos lugares do mundo, principalmente das Américas, né, do Norte, Central e do Sul, praticamente voo direto para todo o local, é, enfim, tem bastante qualidade de vida, bastante segurança, bastante amenidades, digamos assim, tudo, qualquer serviço de restaurantes, spas, enfim, tudo que for, assim, realmente de, de primeiríssimo mundo, de primeiríssimo, a nível internacional, né, realmente um, um padrão bastante alto, tem muita gente com muito dinheiro aqui, então, é, é, é um lugar praticamente desenvolvido, assim, ainda tem uma certa desigualdade social, que os países realmente desenvolvidos, é, não, não tem, né, tem esse problema resolvido, no Panamá, ainda tem isso, mas, de qualquer forma, o nível de segurança é muito bom, principalmente nos bons bairros, o nível de segurança, às vezes, até melhor de países da Europa, dos Estados Unidos, e os estados dos Estados Unidos, né, então, enfim, muita coisa funciona bem, é, aqui, embora tenha aí os seus problemas, mas, normalmente, é, esses problemas não afetam, quem, quem mora aqui, assim, né, quem tem condições de morar num, num bom local e tudo mais, porque, por exemplo, assim, um serviço, às vezes, de saúde pública não é tão bom, uma educação pública não é tão boa, mas, para quem faz seguro de saúde, aí, os hospitais são ótimos, para quem paga uma escola particular, cheio de escolas internacionais, de primeiríssimo nível, enfim, é, para quem tem condições de pagar, você vive um, um estilo de vida de, de primeiro mundo, né, Dubai, Dubai, eu ainda não tive em Dubai, eu digo ainda, porque eu tenho bastante vontade de, é, enfim, mas são muitas viagens, muitas coisas, e, e acaba que eu ainda não tive tempo de passar lá, mas pretendo passar, até por curiosidade, conhecer e tudo mais, até porque eu gosto, pesquisei bastante sobre essa coisa offshore, Dubai, se, 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 se pode, enfim, é, é, é um dos lugares que você, abrindo empresa offshore lá, você, consegue, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, assim como o Panamá, você consegue o visto de residente permanente, consegue colocar residência fiscal, enfim, é, é um lugar que está bem competitivo, também, também, assim como o Panamá, tem excelentes bancos lá dentro, é, enfim, é um lugar também que está riquíssimo, né, absurdamente rico, tem voo direto para o Brasil, né, apesar da distância, então, é, é um lugar a se considerar também, para, para quem quer, para quem quer viver, enfim, viver sem pagar impostos, né, ter esse benefício. Kuala Lumpur, na Malásia, também, é a mesma coisa do imposto territorial, Hong Kong, Kuala Lumpur, algo mais do estilo do Panamá, um lugar, assim, não é totalmente desenvolvido, mas próximo disso, bem mais barato do que locais como Hong Kong, Mônaco, que são caríssimos, né, é, acho que Dubai, pelo que eu pesquisei, não é tão caro assim, Mônaco, né, Mônaco e Hong Kong, primeiríssimo mundo, mas realmente imóveis caríssimos, custo de vida muito caro, principalmente no que diz respeito a imóveis, né, ou seja, aluguel, ou se você for comprar, e também acaba não tendo outras amenidades, como lugares, lugares como Panamá, acredito que pelo que eu vejo, Kuala Lumpur, na Malásia, tipo você consegue ter, por exemplo, né, empregado, faxineira, babá, tudo isso aí, ao mesmo custo que tem no Brasil, por exemplo, e às vezes até é mais barato, porque aqui tem muita imigração, de países como Venezuela, Nicarágua, que estão em uma situação difícil, então acaba tendo muita gente procurando esse tipo de emprego, e, então, enfim, você acaba tendo algumas, alguns serviços, por um preço bom, que em lugares muito ricos, como Hong Kong, Mônaco, acredito que Dubai também, você não tenha, porque, enfim, isso tudo só é muito caro, né, é só para quem realmente é muito rico, Belize, um paizinho na América Central, que também tem todos esses benefícios, tem uma certa procura, não muito por brasileiros, no Caribe, tem várias ilhas aí, Ilhas Caimã, Bahamas, Bermuda, etc, que você pode viver sem pagar imposto, algumas delas são riquíssimas, com ilhas Caimã e Bermudas, é muito rico, não é barato, e algumas Bahamas já mais acessível e tudo, mas, enfim, é aquela coisa, acredito que tem poucos brasileiros, porque, acho que, pouco, nem todo mundo quer ir morar, às vezes é muito bonito, ali no Caribe e tal, mas além do problema anual, ali do furacão, eventualmente, né, tem o problema de, é uma cidade pequena, são cidades, ilhas, cidades ricas, mas muito pequenas, né, não se tem tantas opções, por ser um lugar muito pequeno, mas, enfim, são todas possibilidades, tudo depende do seu perfil, e também você não precisa necessariamente, é, você não precisa necessariamente se mudar para um lugar em definitivo, né, você pode passar um tempo, conhecer, ficar um pouco em um país, um pouco em outro, né, se você tem o dinheiro, tem a independência financeira, faz seus investimentos, você pode experimentar muita coisa aí ao redor do mundo, e, abrindo uma offshore, alguns locais que é possível ter visto de residente, e residência fiscal, são Panamá e Dubai, né, é, é bem simples, eu fiz o processo aqui no Panamá, para tirar o visto de residente permanente, você sendo empresário, é bem fácil, é, Dubai, é, parece que está bem fácil, também a mesma coisa, você abre a empresa, empresário, você já consegue da entrada, e você já consegue o visto de residente, né, você não pode trabalhar, né, é, é para empresário, mas, né, logicamente quem, no caso vive de mercado, de investimentos, de renda e tudo mais, né, obviamente não precisa ter emprego formal, e, e aí você pode viver nesses locais, é, facilmente, né, o que é bem, bem, bem atrativo. Então, o que eu queria passar um pouco aqui, nesse vídeo, é um pouco da minha experiência, do passo a passo, para você, é, investir, como eu falei, é uma vantagem enorme do ponto de vista de imposto de renda, é, imagina o que isso pode se transformar em qualidade de vida, é, no exemplo ali que eu dei, né, você poupa muito dinheiro, e isso vem para você depois, né, então, vem como benefício direto para, para você, né, aquela coisa de sair da corrida, é, dos ratos, né, desde você ficar pagando imposto, você, é, utiliza esse dinheiro aí, para seu, é, benefício próprio, né, para quem tem o sonho aí de futuramente viver de mercado, quer multiplicar o capital, pensa, na, cogita morar no exterior, tem essa grande vantagem, de, num dos paraísos fiscais, de, nos, a partir do momento que você está vivendo no mercado, e tirando o dinheiro do mercado, todos os meses para você pagar suas contas, você consegue fazer isso sem pagar imposto, é, se você, eventualmente, é um empreendedor, tem negócio online, se você presta serviço para fora, enfim, você pode ter todos esses mesmos benefícios, tanto do offshore, quanto de morar fora, é, enfim, são muitos benefícios aí, você pode conquistar um estilo de vida, é, impressionante, né, então, é isso aí, não deixe se você gostou de comentar, fazer o seu comentário aqui abaixo, curtir, lembra de marcar no YouTube, para você receber as notificações dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos, também não deixe de seguir, Investidor do Cesso no Facebook, e no Instagram, se você quiser, não é cadastrado ainda, para receber nossos e-mails, é só acessar investidor-do-cesso.com.br, tá legal? Então, é isso aí, um grande abraço, e até a próxima. Tchau,